Em comemoração aos 330 anos de Curitiba, a linha turismo que percorre as principais atrações turísticas da capital segue com preço reduzido de R$ 30,00, mas isso vai só até domingo. A redução do valor do bilhete em 40% tem como principal objetivo incentivar que mais pessoas possam passear e aproveitar mais um pouco o clima de celebração que tomou a cidade durante o mês de março. Crianças de até seis anos até o próximo domingo não pagam. Durante esse período, a Urbis também reforçou a frota da linha, com mais dois ônibus para atender o aumento da demanda. Atualmente, a linha turismo passa por 26 pontos turísticos, como o Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, Passeio Público e Parque Tanguá. São 48 quilômetros percorridos em ônibus de dois andares em três horas de viagem. O roteiro começa na rua 24 horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Também é possível descer nos pontos que desejar, conhecer os atrativos de perto e depois voltar ao ônibus. O bilhete dá direito a reembarques ilimitados em um período de 24 horas após o primeiro embarque.